Canta no meio da dor Sonhar quando o tempo já passou Sorrir pra alguém que já te rejeitou Mas que bom que Deus nos dá uma lição em meio à aflição Na noite em que o mestre foi traído, fim Cantou uma canção com o coração sangrando Pois tinha um propósito o esperando Canta mesmo em meio à dor Ore se a porta se fechou Entenda que tudo é um propósito Pra glorificar o nome do Senhor E cante e benesse até aqui Deus me ajudou Se ainda estou de pé, é Deus quem me sustentou Se a porta se abre, meu filho adore Mas se ela se fechar, faça o culto ao Senhor Pois nada acontece sem a permissão de Deus Se posicione, filho, como alguém que já venceu Deus é especialista em levantar o chão Aquele que na dor cantou uma canção Ele recebe teu louvor Ele recebe teu louvor Canta mesmo em meio à dor Ore se a porta se fechou Entenda que tudo é um propósito Pra glorificar o nome do Senhor E cante e benesse até aqui Deus me ajudou Se ainda estou de pé, é Deus quem me sustentou Se a porta se abre, meu filho adore Mas se ela se fechar, faça o culto ao Senhor Pois nada acontece sem a permissão de Deus Se posicione, filho, como alguém que já venceu Deus é especialista em levantar o chão Aquele que na dor cantou uma canção Canta mesmo em meio à dor Ore se a porta se fechou Entenda que tudo é um propósito Pra glorificar o nome do Senhor E cante e benesse até aqui Deus me ajudou Se ainda estou de pé, é Deus quem me sustentou Se a porta se abre, meu filho adore Mas se ela se fechar, faça o culto ao Senhor Pois nada acontece sem a permissão de Deus Se posicione, filho, como alguém que já venceu Deus é especialista em levantar o chão Aquele que na dor cantou uma canção Deus é especialista em levantar o chão Aquele que na dor cantou uma canção Tira esse perfeito louvor do coração aí Vai, adora Ei, com a mão aplauda, com a boca glorifica, louva o Senhor Pois nada acontece sem a permissão de Deus Pois nada acontece sem a permissão de Deus Ele é especialista em levantar o chão Aquele que na dor cantou uma canção